Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais um vídeo de treinamento para vocês aqui no canal. E se você gostou, já deixa aquela curtida e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Vou falar para vocês um pouquinho do meu primeiro treino que eu fiz logo depois do Natal. Hum, queria contar para vocês que um pouquinho antes do Natal, eu fiz um passeio com a minha família em Ilhabela. A gente passou três dias lá e digamos que eu chutei o balde nesses dias e também, é claro, no Natal. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu comi demais, eu bebi, eu bebi cerveja, eu cometi excessos, entendeu? E eu queria falar para vocês, mostrar para vocês, na verdade, o resultado de tudo isso. Eu acredito que, eu descobri, na verdade, na prática, que um atleta, ele precisa cuidar muito da alimentação. Não é uma coisa simples, pessoal. Faz toda a diferença mesmo. Vocês que têm acompanhado o meu canal sabem que eu tenho treinado direto. Eu faço dois treinos por semana, às vezes três, e logo depois das festas, eu fiquei aproximadamente uma semana sem treinar. Aí eu voltei para treinar depois das festas, depois de ter comido demais, de ter comido sobremesa todos os dias, às vezes dois pratos de doce, cerveja, enfim. E fui treinar. No primeiro treino, depois das festas, cara, eu fui muito mal. Eu me senti muito, muito mal, galera. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Aconteceram duas coisas. Primeiro, eu estava me sentindo bastante pesado, né? Pesado, sem mobilidade, sem forças, tá? E depois que aconteceu de eu fazer um treino junto com um goleiro profissional. Eu estava treinando junto com o goleiro Vitor. Ele está lá no Paulista de Jundiaí. Então, foi só eu e ele. Então, imagina eu treinar junto com um goleiro profissional. Nível, no mesmo nível, né? Então, é impossível, galera. Eu não consegui acompanhar o ritmo dele de jeito nenhum. Eram só duas pessoas treinando, né? E mais um treinador lá na RP Goleiros, né? Se você não conhece ainda, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para você seguir ele e fazer a sua aula grátis lá em Guarulhos, tá bom? A primeira aula grátis, RP Goleiros. E, gente, eu me senti muito, muito fraco. E deu o taquicardio o tempo inteiro, o coração batendo, falta de ar, gente. Foi terrível, galera. Então, eu percebi que a alimentação faz toda a diferença. Agora, a gente está chegando no Réveillon e eu prometo a vocês que nesse Réveillon eu não vou abusar para poder voltar treinando e jogando da melhor forma possível. Tá bom, galera? Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Acompanhe aí o treinamento completo que eu fiz depois do Natal lá na RP Goleiros. Vamos lá? Roda o vídeo! Idão! Aloha! Amém! Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Vai! Aí! 1, 2, 3 Pode dar tecido, não tem problema Pode dar tecido 3, 4, 2 3, 4, 1 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 Vamos, vamos. Não para, não para. A gente não está atacando, leva. Aí, ele para. Viu, viu, viu. Viu? 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 Vai, vai. Aí! Ihhh, vai. Há, vai, ruim o momento da criança que ele não rev estar? Fácil falar que a gente vai derrubar o tempo de semana. Enferenço, vamos. Ganhou. Pode, como vai? Boa. O Architecture vai conseguir. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Vai! Boa! 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 Vida! Boa! Arrasta o braço! Arrasta o braço! Arrasta o braço! Boa, Du! Vai embora! Super! Super! Jendu! Boa! 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 Toma! Boa! 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 Boa bola! Rocio! Rocio! Boa! Retirante! Apaga isso aí, Edu! Vai! Boa! Vai, bro! Vai, bro! Ficou? Ficou! Ficou! Excelente! Boa! Boa bola, excelente! Excelente! Boa! 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 Vamos lá! Vamos, Edu! Vamos, Edu! Vamos, Edu! Boa, Edu! Cai direto! Vamos lá! Cai direto! Vem você! Vai! Vamos, Edu! Vamos! 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 Vamos, Edu! 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 Obrigado.